Um pouco da vida Conhece o amor E quem sabe uma dor Guardada escondida Pura experiência Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou pura ilusão É jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe o que quer E não mora na vida Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Não quero saber da sua vida A sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Eu só quero ser O seu namorado Não importa a idade A felicidade Chega o dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outra alguém Encontrar outra alguém Se ela se destrae Uma lágrima cai Ao lembrar o passado Ao lembrar o passado Seu olhar distante Vai por um instante O tempo dourado Retoca a batalha Retoca a batalha Cheia de coragem Cheia de coragem Essa mulher bonita Cheia de coragem Que já não lembra Que já não lembra Mas a todos Flachinha E a mim conquista Não quero saber Da sua vida A sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida A sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Retoca a batalha Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos Flachinha E a mim conquista Não quero saber Da sua vida A sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida A sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Obrigado Marinho Não há ajuda Muita nenhuma Para a cultura Tu tens a vergonha Porque tu cantas bem O seu namorado Eu só quero ser Eu só quero ser